Bom dia, bom dia, bom dia! E aí? Que conta de bom? Eu conto o que é a nossa caminhada do fim de semana. A caminhada com conteúdo de sábado está começando aqui na minha rede social. A caminhada, você sabe, dos vídeos já localizados. O mundo tiver um clique no máximo em dois. Está precisando vender algo? E que aqui esse produto apareça em destaque nos buscadores. O canal é Vídeos Já Localizados. Sabe por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente procura um produto para comprar na internet. Para não saber onde tem, vai pela palavra-chave. Pelo produto, não pelo nome da empresa. O Vídeos Já Localizados proporciona isso. O produto que você quer vender em destaque nos buscadores. É nome da Alfa Polo, a fábrica de uniformes do Brasil. É nome também da Eifu Imóveis Premium. Quer vender uma casa de alto padrão aí? Ou quer comprar? O nome certo é Eifu Imóveis Premium. E é nome também da rota rastreamento e monitoramento. A rota tem um aplicativo onde você monitora onde está o carro, onde ele foi. Ô Germano, mas isso todo mundo faz. A rota tem um cadeadinho no aplicativo que você clica ali e você mesmo bloqueia. Não precisa ligar no 0800 não. Você mesmo bloqueia e desbloqueia. Imagina que você foi jantar num restaurante, deixou o carro no aeroporto. Você clica ali no cadeadinho. Faz isso quantas vezes você quiser. Rota rastreamento e monitoramento. Depois você deixa no inbox aí que eu posso contato pelo pessoal da rota. Eu tenho isso no meu carro. Bem, e qual que é o assunto da caminhada deste sábado? Qual, qual? Ó, eu vou fazer uma pergunta pra você. Se você, ó, tô falando assim, se pudesse fazer algo com o tempo, você atrasaria ou adiantaria? Uma pergunta que eu tô fazendo. Eu não sei porquê, mas se papo me chamou atenção, eu sempre tive essa curiosidade sobre o tempo. Eu até falo nas minhas transmissões. Inclusive, hoje tem futebol vivo. Eu transmito mais um jogo hoje no APP Rádio Futebol e na Rádio CWB News. Eu falo sempre lá, o tempo não para. Ah, eu sempre tive essa curiosidade do tempo, porque pra alguns ele anda, outros corre, outros voa. Ainda quem tem tempo pra praticar Iron Man, não é? Eu tenho um amigo que pratica esse negócio de Iron Man, viu? Ó, pra outras pessoas, ele está estacionado numa vaga de garagem coberto, uma montanha de poeira. É, pô, estático, adormecido, mas felizmente, ou sei lá, pode ser até infelizmente, ou eu posso até estar enganado, viu? O tempo realmente não para, o que eu falo nas transmissões. O tempo não para! Agora, imagine se pudéssemos controlar. Cada um ajustaria o seu relógio físico, ou biológico, de acordo com sua própria vontade, ou... Ou a necessidade. Ou, consente-se e não atrasar, por diversos motivos. Corrigir erros, o que mais? O que mais, o que mais? Ajuda aí. Sei lá, recuperar uma amizade perdida, pode ser, pode ser. Mudar o caminho, o destino, às vezes eu erro, às vezes eu erro o trajeto aí, né? Às vezes eu erro. Fazer o que não teve ele coragem de fazer no momento, é, o tempo vai te ajudar nisso. Chegar no horário certo, pra um compromisso importante. Tem gente sempre atrasa, né? Ou, sei lá, entre outras infinitas opções. Mas, tem aqueles que adiantariam o tempo por ansiedade, por querer obter logo uma resposta. Um resultado significativo de um exame. Agora, né? Agora da Covid, você faz o exame e fica lá naquela expectativa e naquela ansiedade, né? Ou até pular etapas difíceis ou infinitas possibilidades também, concorda? Eu tava aqui pensando nesse assunto de hoje. E vendo que você curte minha caminhada, eu sei que não é todo dia, né? Não tem problema. E quando você dá uma olhadinha? E se me perguntasse, ô Jarbas, Jarbas Duarte, o que você faria com o seu relógio? Eu não sei, eu parei pra pensar, será que eu atrasaria? Não que eu não goste do tempo. Eu gosto, lógico. É isso que a gente vive. Uma parte do dia no claro, outra no escuro. Todos os dias é assim, não é? Se bem que em algum lugar no mundo fica claro o dia todo. Onde que fica claro o dia todo? Neurusk, acho que fica em poucos lugares do mundo. Quando uma pessoa pode perguntar pra outra e falar, hoje é dia e noite agora, isso aí. Sem a outra pessoa achar que você é maluco, né? Porque três meses por ano, de novembro a fevereiro, o sol não nasce em Noriusk. Só a aurora boreal, que é uma coisa linda, né? Que rompe a escuridão ao longo da noite. E troca de maio a junho, o sol não desaparece do horizonte, sempre dia. Você acredita que os médicos lá, eles recomendam o senso do humor? E é obrigatório. Porque evita, inclusive, a síndrome da atenção ártica. É? Você sabia disso? Mas acho que tem mais lugares, né? Acho que no sul do ciclo porarártico também. Esse fenômeno acontece na zona... Regiões do Canadá também, eu acho. Ao norte, inclusive. Dinamarca, Groenlândia. Acho que na Finlândia também é assim. Noruega, Rússia, Suécia e Estados Unidos numa parte. Perto do Alasca. Nas extremidades existe, existe. Se eu não estou enganado, tá? Se eu estou, desculpa aí. Mas voltando ao assunto. Ah, meu garoto. Eu estava pensando, eu acabei viajando esse negócio aí. Ouça as dimensões. Mas vendo a vida desta forma, principalmente por o nosso aprendizado, né? E assim auxiliar imensamente a nossa evolução espiritual. Eu não atrasaria não, viu? Para viver mais, descansar mais. Mas o de mim era a quantidade de trabalho para poder dar conta. Mas entre milhões de pensamentos, a mente da gente, ó... Nesse momento que veio esse assunto. Mas cada um sabe o tamanho, o peso do que carrega. Você sabe o seu, o seu é o meu. Eu atrasaria por um motivo. Você é feliz. Pode ser em qualquer lugar do planeta. Ou inventaria o meu próprio mundo. Sei lá. Nascer ou ser, sei lá, pobre ou rico. Eu não pensei nesse assunto. Também essa pergunta eu não fiz para mim mesmo, viu? Eu só estou tentando debater esse assunto aqui. Meu microfone aqui está meio estranho aqui, né? Mas, ó... Põe para pensar. O que motiva a gente passar o tempo devagar? Para que a gente possa conviver e vivenciar cada sorriso dos dias em que tudo na vida da gente é feliz. Falta gratidão, eu acho, né? Em vez de a gente ficar atrasando, adiantando o tempo, o mais importante é ser grato. Semear o bem. E sorrir. Sorrir sempre. Para que a sua vida seja sempre um caminho positivo, apesar de todos os problemas, obstáculos, a gente é bom ser grato. Semear o bem e sorrir sempre. A gente constantemente aprende com as experiências, né? A gente torna pessoas melhores todos os dias e para pessoas que convivem com a gente. Nós recebemos uma missão em aprender de uma maneira melhor e conduzir os nossos passos a fim de construir uma trajetória de sucesso e de felicidade. Por que não? A própria maneira, esse jeitão de compreender o que o universo deseja nos ensinar e elaborarmos os nossos mantras, pensamentos positivos dos quais as nossas atitudes a fim de viver mais sabedoria, consciência, responsabilidade, aproximando-nos dos nossos objetivos e cada dia tomando muito cuidado no que fala, viu? Isso é importante. Às vezes a pessoa fala uma coisa aqui e é dura para você. E ela toma na cara depois, né? Ela engole depois o que falou. Já viu isso? Pô, quantas experiências passamos por isso, né? A pessoa fala assim, ah, eu vou saber o que você fez. E depois toma na cara que não é nada daquilo, né? A vida é assim. Pena que algumas pessoas não aprendem com isso. Porque eu acho que cada um de nós tem próprios valores, maneira única de viver, mas existem alguns conceitos necessários e cansativos às vezes que podem ser aplicados a todos e que fazem a diferença na vida de qualquer um. Especialmente, eu acho que para três tipos de maneiras. Ou, três maneiras de viver, ser grato, semear o bem e sorrir. E já que sendo que está começando, vamos evitar pessoas negativas, viu? Às vezes você fala uma coisa para a pessoa, estou fazendo tal coisa, a pessoa fala, ah, isso não vai dar certo. Sabe por que não? Porque eu já fiz isso e não deu. Espera aí, isso foi uma experiência sua, não minha. A gente não tem que ouvir algo assim, guardar para a gente, quando a pessoa vem com essa negatividade. Entra por aqui, sai por aqui. Já pensou em alguém que fala isso para você, né? Você vem todo animado, ah, eu estou fazendo isso, aquilo, a pessoa... Isso vai dar certo. Não é assim? A vida ali sempre é fácil. Constantemente coloca surpresas no caminho com pessoas assim. E o que nos obriga a repensar os próprios conceitos e pode trazer sofrimento momentâneo. Mas quando atingimos esses ensinamentos, a gente vai aprendendo a lidar com isso com tudo o que acontece. Transformar a vida e ensinar a olhar positivamente para os desafios. Lutas que superamos e as pessoas com quem, essa que eu falei, cruzam o nosso caminho. Elas não mostram que a vida é um eterno aprendizado. E quanto mais grato fomos, mais sábios, prósperos e felizes nos tornaremos. O bem que eu citei aqui é aquilo que torna-nos humano e permite ajudar pessoas ao redor. E compreender um pouquinho melhor essa nossa vida. Através do bem, evoluímos com pessoas. Fazemos a diferença aqui no mundo. Aprendemos a amar e aceitar os demais como se eles... Como eles são em um caminho positivo. E também felizes para nós mesmos, não é? Eu penso. Outro item que eu citei foi o sorriso, né? O sorriso é uma expressão da felicidade. Quando a gente oferece o sorriso para alguém, a gente dá alma para essa pessoa, permitindo observar as nossas energias positivas e olhar para a nossa própria vida com mais carinho e esperança. O sorriso faz parte de uma grande diferença no nosso ser. Esses três pequenos momentos como generosos hábitos fazem de nós, de mim e de você, viu? Pessoas iluminadas que sabem aproveitar a vida e deixando o legado de luz por onde a gente passa. Concorda comigo? Hoje é sábado, hoje tem jogo. 19 horas, o app da Rádio Futebol, o aplicativo mais interativo do Brasil e vai em cadeia com a Rádio CWB News do Capitão Hidalgo. Eu vou narrar o Coritiba e o Atlético do Paraná. Que situação vivem esses dois times na tabela, né? Que coisa impressionante. Então, combinado? Um abraço para você, do tamanho do Brasil. Precisa, eu estou aqui. Caminhada com o conteúdo na minha rede social, no YouTube. Você me acha fácil aí. Só colocar caminhada com o conteúdo, vai aparecer um montão de vídeos aí. Tchau. Um abraço e cuide. Precisa, eu estou aqui. Bom sábado. Vou esperar uma feijoadinha do Kumbu, que está chegando em casa agora aqui. Eu já vou mostrar para você. Tchau.